Celular na mão, prancheta, colete e crachá. Esses são os recursos indispensáveis para o Adler fazer o trabalho de campo dele. Mas nos últimos dias, não tem sido nada fácil. Oi, aqui é um crédito residencial. Não, é tudo comércio aqui. Os três são sala comercial. O Adler é agente de pesquisa e mapeamento do IBGE de Passo Fundo. A primeira abordagem que ele faz é bem simples. Só para pegar o nome e contato, para, se necessário, marcar uma entrevista um outro dia. Tenta entrar em contato com o síndico, com algum responsável do edifício. Porque existem prédios que não tem síndico. Entrando em contato, a gente procura depois entrar em contato com todos os moradores. Para ver se realmente os apartamentos estão ocupados, se eles estão vagos. E a gente procura falar com as pessoas para ver se realmente elas seriam moradoras permanentes ali no prédio. Além dele, mais sete agentes fazem esse trabalho em Passo Fundo em outras 26 cidades da região. Os dados recolhidos nas entrevistas, que levam em média meia hora, servem para diversas pesquisas do IBGE. A principal delas é a que revela o índice de desemprego. Mas todo esse trabalho de levantamento não tem sido nada fácil. A grande dificuldade que nós tenhamos na coleta das informações é o acesso aos edifícios. Por exemplo, nesse primeiro momento, a gente precisa somente o nome da pessoa e o telefone para, posteriormente, fazer o contato. E, se for possível, marcar a entrevista para levantamento. E também a gente já está se preparando para o censo demográfico, a mega operação, que é o censo demográfico de 2020. Onde a gente vai ter os recenseadores que também irão em todos os prédios do município de Passo Fundo. Quando o IBGE fazer a entrevista, ele não cobra, ele agenda antes, ver com a pessoa que hora ele pode ir lá. A gente procura ter um bom senso e bom relacionamento com o informante. E esse é o nosso objetivo. Reconhecer um agente do IBGE é fácil. Ele sempre está identificado e com o carro do Instituto. Em caso de dúvida, é possível ligar ou pesquisar o nome no site. As informações passadas na primeira abordagem são enviadas para uma central no Rio de Janeiro, onde é feita uma seleção das pessoas que devem ser entrevistadas. E a obrigatoriedade da prestação de informações e o sigilo estão previstos em lei. Ninguém veio aqui investir numa empresa sem saber o perfil da população, a distribuição de renda. O número de habitantes, mão de obra, educação. Então, isso leva à convergência de pessoas virem para Passo Fundo, virem morar em Passo Fundo. E será o grande desafio para nós, agora em 2020, confirmar hoje essa população de mais de 200 mil que nós tenhamos, efetivamente. E eu senso mostrar a realidade, que é a estimativa, apenas um trabalho que o IBGE faz de coeficiente, de outros crescimentos que a gente faz, outros índices, para chegar ao crescimento da população. Mas o censo vai chegar a todo local onde tem pessoas morando. Então, a gente pede a colaboração que, quanto melhor, perfeito, nós fazermos esse levantamento, melhor o Passo Fundo vai ter projetos de retorno de verbo para o município. Então, a gente pede a colaboração que o IBGE faz, outros índices,